Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Diante de um absurdo desses, a gente pergunta o que é que pode acontecer, o que é que vai acontecer com os elementos que praticaram este verdadeiro absurdo que está sendo denunciado pela campanha do presidente Jair Bolsonaro. Vou trazer para vocês aqui alguns dados estarrecedores sobre a inserção de veículos publicitários da campanha do presidente à reeleição nas rádios do Nordeste. Veja bem, o que é que está denunciando aqui o Lucas Pavanato? Urgente, o ministro Fábio Faria acaba de anunciar, isso aqui foi há alguns dias, que o presidente Jair Bolsonaro teve 154 mil inserções a menos do que Lula em programas de rádio. O que isso significa? Estão roubando no jogo descaradamente. Canalhas. Lucas Pavanato foi candidato a deputado estadual pelo Estado de São Paulo, muito jovem, não conseguiu se eleger. Eu acompanho o fato para poder trazer aqui a informação correta aos espectadores do nosso canal. Eu quero que você atente para essa gravação que foi feita pelo ministro Fábio Faria sobre o caso em que a campanha do presidente protocolou no Tribunal Superior Eleitoral as provas desta acusação, desta afirmação. Um detalhe, antes de você assistir ao vídeo, é que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, havia determinado à campanha do Bolsonaro que em 48 horas apresentasse provas de suas acusações. A campanha apresentou essas provas em 24 horas. Confira. A campanha do presidente Jair Bolsonaro acaba de protocolar, junto ao TSE, a petição solicitada sobre a auditoria que identificou um número bastante discrepante entre as inserções em rádios de campanha do candidato do PT e as inserções do mesmo tipo do candidato do PL, o presidente Jair Bolsonaro. Cabe esclarecer que não se trata de qualquer questionamento acerca do sistema eleitoral ou sobre a atuação do TSE. O que estamos apontando é uma absurda supressão ou migração de comerciais que Bolsonaro teria direito em favor da campanha de Lula, conforme apresentado de forma detalhada no relatório entregue à Justiça Eleitoral. Somente nesta semana, de 7 a 14, o presidente Jair Bolsonaro foi lesado em mais de 12 mil inserções somente na região Nordeste e mais de 1.800 inserções na região Norte. Foi protocolada a petição com os seguintes anexos. Documentos comprobatórios contendo as discrepâncias identificadas nas regiões Norte e Nordeste para o período que engloba a programação das rádios do dia 7 do 10 ao dia 14 do 10. Os relatórios analíticos constando data, nome das rádios, cidade, estado, horário de exibição, nome da peça veiculada das campanhas do PT e do PL, dentre outras informações relevantes. Todas as informações são baseadas, gravadas na programação integral das rádios 24 horas por dia. São 1.122 rádios da região Nordeste e 289 rádios da região Norte. Toda a base de dados citada nos relatórios foi disponibilizada com acesso total ao TSE através de login e senha para que seu corpo técnico e jurídico verifique empiricamente a solidez e concretude das provas apresentadas. O que solicitamos é que seja reestabelecido um mínimo de isonomia entre as campanhas e que se repare os danos a eventuais prejuízos decorrentes da não veiculação das inserções a que a campanha do presidente Bolsonaro teria. O que diz a campanha do presidente Jair Bolsonaro das provas apresentadas? Eu estou baseado aqui numa reportagem que foi publicada pelo site Um Antagonista, tá? Veja aqui a matéria. Diz que o algoritmo compara áudio em tempo real com spots veiculados. É uma auditoria que foi realizada pela campanha presidencial. Auditoria anexada ao pedido de processo administrativo da coordenação da campanha de Jair Bolsonaro para apurar as 54 mil inserções de rádio, a menos que a do ex-presidente Lula, do PT, detalhe a metodologia utilizada pela empresa Audiense. O documento foi entregue em menos de 24 horas, prazo estipulado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral Alexandre de Moraes. O documento, assinado por Anacleto Ângelo Ortigara, doutor em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, afirma que, aspas, a fidedignidade dos dados citados, bem como que todas as formas de operações da empresa Audiense Brasil Tecnologia Limitada podem ser demonstradas a qualquer tempo às autoridades competentes. De acordo com a descrição da metodologia, agora aqui é uma parte técnica, tá, pessoal, a Audiense cria um algoritmo código que captura o áudio emitido em tempo real pelo streaming público das emissoras, transformando-o em dados binários. Esses arquivos binários são processados e comparados com áudios cadastrados no banco de dados da plataforma por espelhamento. A armazenagem em banco de dados com a guarda dos dados pós-processados possibilita, inclusive, buscas retroativas. Ele faz aqui algumas afirmações técnicas, continua fazendo afirmações técnicas, e, finalmente, a matéria diz que a audiência se colocou à disposição para fazer uma demonstração do sistema em tempo real e offline, submetendo-se a responder todas as questões de natureza técnica ao TSE, disponibilizado, tendo disponibilizado, inclusive, o acesso com login e senha a técnicos e ou profissionais designados pela Corte Eleitoral para a efetivação dos testes. Outra informação. Nós obtivemos informações de fonte fidedigna de que o Tribunal Superior havia se manifestado preliminarmente informando que toda a campanha de todos os candidatos fica à disposição no site do Tribunal Superior Eleitoral e que compete às rádios baixar esse material. O que nos causa espécie é que as rádios tenham baixado apenas o material de Lula, deixando de baixar e, consequentemente, de veicular o material do presidente Jair Bolsonaro. É ou não preocupante o momento político que nós estamos vivendo nessa nação? Tony Rodrigues, Além da Notícia. Além da Notícia, Além da Notícia.